Me dá licença moço Eu quero uma carona, posso entrar Eu sou aventureiro, meu destino é viajar Às vezes na estrada Eu vejo um furacão por mim passar O tubo grita alto Vai você voando baixo Não é a hora de chegar Superbendo a estrada Herói da escuridão Príncipe do asfalto Amante da emoção Superbendo a estrada Cavaleiro do sertão Como é bom ser seu amigo Pra poder estar contigo Enganando a solidão Eu agradeço, moço Eu desço aqui Pode parar A gente se encontra Mãe do seu lado Com você Quer viajar Superbendo a estrada Herói da escuridão Príncipe do asfalto Amante da emoção 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 Obrigado.